Oi pessoal, hoje eu trago aqui um vídeo que é a respeito de um entendimento de como é que a boca pode atuar auxiliando no processo digestório. Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo para início de conversa e aí fica aqui o exercício para quem for, por exemplo, estudante de nutrição, que é o seguinte, eu estou aqui com uma folha, com algumas perguntas que eu recebi na época da universidade e uma dessas perguntas é essa, né? Qual a importância da boca para o processo digestório? E aí eu tenho aqui a resposta que eu dei, era um exercício que não vale a nota, era aquele tipo de exercício que a gente leva para casa, responde quem quer e tal, para poder exercitar os conhecimentos, né? Foi da disciplina de, aqui ó, morfologia funcional do sistema digestório endócrino. E aí você pode dar uma pausa no vídeo, exercitar o que você responderia e aí depois você continua, dá o play. Bom, é o seguinte, né? Agora estou continuando, né? A boca, obviamente, né? Eu até, eu já li aqui o que eu respondi, né? Então eu vou tentar falar mais ou menos até pegando o que eu falei na época e de repente complementar também. A boca é onde se inicia, né, gente? O processo digestivo, né? Na verdade, o processo digestório, né? Enfim, a gente começa pela boca. Com exceção, obviamente, de quando houver uma nutrição enteral que não seja via oral. Então seja uma nutrição enteral, né? Via sonda. Tem também, a gente sabe, né? A possibilidade da nutrição parenteral, mas aí não é o nutricionista que vai prescrever, né? A nutrição parenteral, enfim, trabalhar assim diretamente. A gente trabalha com a nutrição via oral ou nutrição enteral, por exemplo, via sondas. Mas, então, tem exceções, né? Então, o organismo, ele tem como ser nutrido também sem ser por via oral mastigando. Mas, em vias gerais, se o indivíduo, ele está em condições disso, é o que vai acontecer, né? Ele vai fazer a sua nutrição, a sua alimentação pela boca. Então, sendo assim, né, iniciará a digestão pela boca. Ah, ou, antes de continuar, né? Garanta a sua inscrição no canal. Gente, a inscrição é de grátis, é rapidinho. É só você clicar no botão aqui embaixo e inscrever-se. Se você já se inscreveu, clica também no sininho aí embaixo e no sininho selecione a opção todas. Se você também já fez isso, mas você tem que fazer uma outra coisinha pra você garantir, né, que vai receber as notificações de tudo que eu liberar aqui de conteúdo, é você fazer o quê? Ir no seu celular, na parte de configurações, lá na parte de aplicativos, e permitir que você quer receber essas notificações do aplicativo YouTube. Então, voltando. Então, qual a importância da boca, né? Porque depois da boca, aí continua. Mas a pergunta é sobre a importância da boca. Bom, são dois pontos. Na boca, né, a gente tem a presença da saliva. Quando a gente se alimenta, né, o normal é que a gente libere saliva. Até mesmo, antes da gente começar a mastigar, só o fato da gente sentir o cheiro, a gente já começa a salivar às vezes, né? A gente sente às vezes a boca salivando, né? Que até a gente tem a expressão, né? Nossa, já tô salivando, né? Ou seja, já estou com vontade de comer, já deu apetite. Então, essa saliva, né, ela ajuda na digestão química do alimento. Tanto que eu escrevi aqui, né, uma parte seguinte, né? Que existe a liberação de saliva que contém a enzima amilase salivar ou pitialina. Pitialina, eu nem lembrava desse nome, pitialina, né? Mas, enfim, a saliva tem enzima que ajudará já no processo de digestão ainda na boca. Isso é o que a gente pode chamar de digestão química, né? Ou seja, uma digestão proveniente por meio de uma enzima. E essa enzima aqui que eu mencionei, né, no exercício que eu escrevi, inicia a digestão de carboidratos. Porque cada enzima, né, atua em um nutriente, em um substrato. Então, esse é um ponto. Um ponto. O outro ponto, o segundo ponto, é que também existe a digestão física ou digestão mecânica, que é a mastigação. Quando você morde ali com os dentes, você está triturando aquele alimento em partes menores, em tamanho reduzido. O que é muito importante para que você leve esse alimento depois, né? Quando ele chegar lá ao estômago, para que esse processo digestivo seja facilitado. O que é muito mais difícil para o organismo tentar digerir um alimento, sei lá, um feijão, que ele foi mal mastigado lá na boca. Tanto que, às vezes, pode acontecer de algum alimento, né, ele passar intacto, né? Praticamente sem nenhum processo de digestão. Quando você elimina nas fezes, às vezes tem alguma parte de algum alimento ali que saiu inteiro, né? Então, um dos motivos pode ser esse. Por uma falta de, né, mastigação. O início do processo digestivo que começa na boca, talvez você não mastigou direito aquele alimento. E ele passou por todo o trato digestório sem a devida digestão dele. Então, é muito importante, gente, a mastigação que é, portanto, ali na boca, tá? Então, dois pontos aí, né, a facilitar a digestão. Por meio da digestão, tanto por meio da saliva, que contém enzima, quanto por meio da digestão facilitada, né, por meio da mastigação. Comente aqui embaixo se o que você tinha pensado bateu com o que eu respondi. Ou se você pensou em algo diferente também, comente aí embaixo, tá? Mas um outro ponto, né, que a gente poderia ir, assim, como um bônus de informação, é que na mastigação, se você mastiga corretamente, você também tá auxiliando, né, pra que você libere substâncias que sinalizam e dão saciedade. Então, é o tipo de coisa interessante pra que você, por exemplo, ao mastigar corretamente, adequadamente, você coma, mas dentro de alguns minutos, você já tá liberando a substância que sinaliza que você já está saciado ou saciada, e aí você para de comer. Isso é muito bom pra que você controle a ingestão calórica, pra que você não fique sendo aquela pessoa que come rápido demais, não dá tempo dessa substância ser liberada, ser assimilada pelo cérebro, então você, a substância ainda nem tá tendo efeito, e você já comeu um monte, porque você comeu rápido demais, a ponto de não ter tido tempo do organismo liberar e assimilar a substância que dá sinal de saciedade. Então, você já consumiu muitas calorias, é isso que gera, né, obesidade, é isso que engorda muitas vezes as pessoas, né, o comer rápido demais e ela acaba comendo muitas calorias em pouco tempo. E, de alguma forma, isso influencia no trato digestivo a longo prazo, né, porque, quer dizer, a curto prazo também, porque se você come rápido demais e você não se saciou, você pode acabar colocando muito volume de comida no estômago, então, naquele momento já a curto prazo, né, ou médio prazo, dentro de alguns instantes, você vai começar a sentir já talvez um desconforto, aquela barriga pesada, né, ou seja, uma digestão talvez agora que vai ser um pouco mais lenta lá no estômago, ainda mais dificultosa, que pode repercutir também no seu dia a dia, né, você ter dificuldade de ter raciocínio e foco no trabalho, nos estudos, porque você sente aquele incômodo, né, na região abdominal, então isso pode atrapalhar também o processo digestivo depois lá, quando chega no estômago, porque você comeu muito e comeu rápido demais, às vezes não mastigou adequadamente, então você tá atrapalhando o processo digestório, o processo digestivo, né, então você poderia facilitar e você, na verdade, atrapalhou. Então é isso, acho que deu pra entender meu raciocínio. Compartilhe o conteúdo com quem você considera que possa se interessar com mais informações passadas. Aqui no canal, gente, tem uma aba lá, loja, vai lá, dá uma olhadinha, tem camisetas com estampas bem legais que vocês podem adquirir, comprar, é uma forma de vocês apoiarem também o meu trabalho por aqui. E muito obrigado por ter me assistido até o final, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.